Vocês dois não tem vergonha na cara, não? Calma, 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 Paloma. Não é nada disso que você tá pensando. Eu não preciso pensar nada, eu tô vendo. Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo essa mulher jogada nessa cama, gemendo e você vindo do banheiro, se julgando. O que que é isso? Não, calma, meu amor. Por que isso? Você me ligou, você me ligou falando que o seu filho tava doente, que tava precisando de ajuda. Ela te ligou, ela foi falar com... Ele tava com febre mesmo, eu dei um antitérmico, aí ele melhorou. Eu ia até te ligar pra você não vir. Aí, quando eu vi, o Bruno tocou a campainha, veio todo fogoso pra cima de mim, sabe? Me agarrando, me trazendo pro quarto, me agarrando. Te agarrando o quê? É isso mesmo. Quem que eu tô te agarrando? Eu e o Bruno, eu vou falar, você não vai falar? Eu vou falar. Nós temos um caso, Paloma. E só uma pessoa burra como você, pra não ter percebido isso. Cala essa boca, menina, olha só, Paloma. Cala essa boca, cala essa boca, cala essa boca. Cala a sua paloma, cala a boca. Paloma, me ouve, olha só. Você tá ficando doida, maluca? Tá ficando doida? Não acredita nela, Paloma. Não acredita, ela é uma mentirosa. Mentirosa é você. E cala você, a sua boca. Como é que você teve coragem de fazer uma coisa dessas comigo? Eu te pedi tanto, eu te pedi tanto. Ainda mais com a Aline, com a Aline, com a mulher do meu pai. Por que você fez isso? Meu amor, pelo amor de Deus, me ouve. Eu juro pra você. Você não jura nada. Você não jura nada. Paloma, por favor. Por favor, me ouve. Deixa eu te explicar. Pensa na nossa família. E você, pensou na sua família? Antes de ter um caso com essa vadia? Eu não... Opa, vadia não. Não vamos baixar o nível, tá? Vadia não. Não tem culpa se você não dá conta do seu homem na cama. O quê? É, é isso mesmo. O Bruno é muito fogoso. Ele vem me agarrando, me joga no chão. É uma loucura. Olha só, não ouve o que ela tá falando. Cala essa tua boca, menina. Onde é que você tá tirando essa coisa da sua cabeça? Covarde. Paloma, olha só. Paloma, não ouve mais o que ela tá falando. Vem cá, vem cá. Vamos conversar. Eu e você ali fora. Vem cá, vem cá. Cala a sua boca. Vem, cala a boca. Vem cá, não. Vem cá. Cala a boca. E você, saudade? Você não bastou ter roubado o meu pai da minha mãe? Não bastou? Precisava pegar o meu marido também? Você é mesmo o que todo mundo sempre me avisou. Sempre me falaram. Você é uma piranha. Piranha. É, a culpa é minha agora. Se você é fraca na cama e não dá conta do seu homem. A culpa é minha. Cala a sua boca. Vem cá agora. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, tá aqui o que você merece, sua vadia. Sai. Vai. Caldo, o que é isso que você me traz? Vai apanhar. Quer me bater? Então me bate. Me bate mesmo. Ele vai sempre me bate com você. Vem cá. Isso, isso. Não me interessa mais. Vai, toma. Toma. Tá faltando ainda. Paga a bunda. Tá bom, Paloma? Chega, Paloma. Chega. Você vai sair desse apartamento, sua vadia. Tá louca. Esse apartamento é meu. Cala a boca. Vamos. Não, não. Sai, me solta. Para, Paloma. Solta. Você perdeu o controle. Para. E que ela vai defender essa vadia agora, essa piranha? Eu não vou defender ela. Por mim, era eu que tava batendo nela. Sai. Calma agora. Batei em mim, é. Pra salvar esse casamentinho de hoje. Não adianta que ela já sabe. Isso não vai ficar assim, tá ouvindo? Isso não vai ficar assim. Meu pai vai saber. Tudo que aconteceu aqui vai saber a vagabunda que você é. Não, não conta do teu pai. Eu te importo, irmão. Vamos conversar. Sai, me corta em mim. Não corta em mim. Por que você tá fazendo isso, hein? Ai. Ei, menina. Por que você tá fazendo isso? Qual é a tua intenção? Ei. Por que você quer acabar com o meu casamento? Eu podia ficar com você, Bruno. Gostei até que não ia te jogar fora. Mas você não entendeu o recado, né? Vai embora. Vai embora. Mas é minha. Vai embora! Vai salvar o seu casamento. Vai atrás dessa mulherzinha chata que você tem. Pega a sua blusa suja. Vai embora! Espera, Paloma. Não fala comigo. A gente se encontra em casa. Pega a sua casa. Pega a sua casa. Paloma, a gente precisa conversar.